Filho de uma virgem, uma criança muito pequena, mas com uma grande responsabilidade. Uma estrela surge no céu para três esmados que agiam com muita seriedade. Baldassar, Gaspar e Belchior. Presentearam o menino com o bom e do melhor. À medida que a criança ia crescendo, seus pais já estavam vendo que milagres estavam acontecendo. Tão bom que ele era que não existia maldade no seu coração. Fez um aleijado andar e um seco termizado. Até o morto ele fez ressuscitar, pois seu primeiro milagre a executar foi a milha transformada. Todos já sabem de quem estamos falando. Porque o protagonista dessa história é justamente a pessoa que vocês estão pensando. Vocês acabam de ouvir o verdadeiro significado da comemoração do dia 25 de dezembro. Pensem mais sobre isso que vocês também. Agora eu digo, Jesus está no meio de nós. E vocês dizem, amém. Jesus está no meio de nós. Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.